Música Boa noite, eu quero agradecer por convidar as autoridades da comunidade da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul Os amigos de União Estrela A palestra que eu vou apresentar tem origem em um trabalho de pesquisa Feito para o Ministro de Planejamento da República Bolivariana de Venezuela, ano passado Agora eu vou falar espanhol Este trabalho representa um esforço de proposta para orientación de políticas públicas em general E de políticas ambientais em particular para as instituições oficiales venezolanas Bom, primeiro que todo vou falar de um texto no qual estamos situando a problemática que queremos abordar E a proposta que queremos fazer Estamos falando de uma situação global que não dudamos de calificar de crise Desde o ano 2008, no mundo se han venido apresentando uma série de expressões Não somente no no campo econômico, mas também em outros campos Mas é indudável que desde então se vem falando e se segue falando de uma grande crise econômica Que está afetando ao conjunto do sistema econômico mundial Hablamos então de uma crise do capitalismo Mas não é qualquer crise Estamos falando agora, em um sentido muito mais amplo De uma crise que tem múltiples dimensões E que se expressa em o político, em o social, em o econômico, em o cultural E também em o ecológico É assim como então, asociada a grande crise econômica mundial Se está producendo uma grande crise econômica global Que está afetando ao conjunto do planeta E que tem expressões muito dramáticas Em fenômenos como o cambio climático Mas também em múltiples fenômenos perturbadores Que estão ocorrendo em todos os continentes Que estão afetando os océanos, os cuerpos de água A atmosfera que estão deteriorando de maneira acelerada a biodiversidade Em o mundo E que estão influindo em um deterioro também cada vez mais acentuado Em as condições de vida de milhões de pessoas em todo o mundo Em este contexto de crise Nós nos señalamos também Que a periferia do mundo, do sistema mundial Está sendo afetada de uma maneira muito particular Em esta periferia Os efectos da crise da economia productiva Se vê asociada a um processo de terceirização E especialização do norte do mundo global Em atividades de maior valor agregado E uma relocalização de atividades contaminantes De atividades que generam desechos tóxicos, desechos peligrosos E uma reprimarização da economia de toda a periferia E a América Latina está sendo parte desse processo Isso inclui a Venezuela, por suposto Mas também ao conjunto dos países da América Latina Em diferentes graus Estas são só algumas imagens para ilustrar o que queremos dizer com o texto Antes de continuar Quero dizer que partimos do ponto de vista de que a crise global Não é somente uma crise econômica do capitalismo Sino que é uma crise de civilização Que, por primeira vez, está planteando a possibilidade dramática De que a humanidade não possa sobreviver A menos que se producam mudanças sistêmicas muito profundas em todo o mundo E, por suposto, mudanças sistêmicas em nosso próprio continente Aqui, em América Latina Vou fazer uma breve caracterização de Venezuela Em este momento, resaltando alguns aspectos importantes E, sobre todo, ponendo de relieve Aqueles que têm que ver com a nossa situação socioambiental atual É assim, então, que quero recordar Que quero poner sobre o tapete Que Venezuela é um país Vecino do Brasil Ubicado no norte da América do Sul É um país que na atualidade tem 30 milhões de habitantes Aproximadamente, com uma economia capitalista, dependente Fuertemente marcada por as atividades petroleras Em particular, com uma unidade relacionada com os hidrocarburos A qual se subordinam outras atividades econômicas É um país com profundas desigualdades de tipo social E um país que, nos últimos 15 anos Emprendiu um processo de cambio Em distintos órdenes Em os planos econômicos, sociais e políticos Com o chamado processo de revolução bolivariana Venezuela é um país que, no passado, durante a época da colônia E até aproximadamente finales dos anos 20 do século passado Foi um país eminentemente agrário Foi um país cujos principais produtos de exportação Eram o café e o cacao E, em menor medida, outros produtos como Como a caña de azúcar, a ganaderia, o algodão, etc. Sin embargo, com o surgimento da economia petrolera Em primeiras décadas do século XX Venezuela passou muito rapidamente de ser um país agrícola A ser um país minero, a ser um país petrolero E, ao mesmo tempo, Venezuela experimentou um processo Um processo muito acelerado de urbanização Que fez que, de uma maioria de habitantes Que, de uma maioria de habitantes que, de uma maioria de habitantes Em um país que hoje em dia é iminente-mente urbano Temos uma população urbana de cerca do 90% da população neste momento. Venezuela teve, por razões históricas ou históricas, uma ocupação do território muito particular que fez que, desde o século XVI, a maior parte da população se ubicasse nesta zona que está aqui, que é o centro-norte-costero, e em menor medida na zona andina, na corteira de Los Andes, sendo que o resto do país, que é o sur, estivesse durante muito tempo com uma população bastante pequena em comparação ao que ocupa o norte do país. Venezuela é um país mega diverso, temos uma grande universidade, compartilhamos com o Brasil, com a Colômbia, mas também com o México e outros países irmãos, o privilégio de formar parte dos 10 países mais mega diversos no mundo em termos de biodiversidade. Mas também, Venezuela é um país muito diverso em termos culturais. Temos uma conformação muito variada de uma população que tem suas raízes em... em a população indígena, que antes da chegada dos espanhóis, que teve diversas expressões em culturas como a cultura caribe, a cultura aragua, a cultura timotocueca, em a população de origem africana, de os esclavos negros que vinham da África, e em a população blanca, europeia e espanhola. Isto se complementou depois com migrões provenientes de Europa, de Itália, de Portugal, de a mesma España, e mais recentemente que o siglo XX, com migrões provenientes de países do Medio Oriente e de países irmãos como Colombia, Ecuador, Perú e algumas nacionais do Caribe. É assim que nós temos uma grande diversidade cultural, uma grande diversidade regional, também que se combina, então, com essa biodiversidade. Venezuela tem uma fachada no Caribe, tem uma fachada no Atlântico, tem uma fachada andina, que nos conecta com os demais países andinos da América do Sul, e uma fachada amazônica, que nos conecta com o Brasil, também. Quero mostrar brevemente, então, como essa diversidade de expressões, tanto do ordem ecológico como do ordem cultural e social, marcan em Venezuela 12 bioregões muito claramente expressadas. Algumas dessas bioregões, que são regiões entendidas, não somente desde o ponto de vista geográfico, mas também produtivo, sociocultural, que vão mais além da nossa frontera e nos conectam com outros países, como, por exemplo, é o caso da bioregão dos Llanos, aqui em Amarillo, que nos conecta com a Colômbia, e a bioregão amazônica, conformada por a Orinoquia e a Amazônia, que nos conecta com o Brasil. Assim mesmo, temos também uma conexão muito importante com a bioregão do Caribe, que nos conecta com todas essas islas que vemos aqui. Um pouco para que veamos também essa riqueza nas bioregões, temos aqui os distintos tipos de vegetação que predominam em Venezuela. Temos este color verde de oliva, na selva, como é o caso da Amazônia, da Orinoquia, ou do Delta da Orinoquia, ou aqui no ocidente de Venezuela. Temos selvas e bosques nublados, particularmente na zona dos Andes, e no Oriente de Venezuela. Temos bosques de sídudos em distintas partes do país, sabanas, como é o caso da Llanos, chaparrales, matorrales, baramos na zona andina, e uma vegetação serófita em zonas semi-deserticas, como vemos aqui no ocidente e no centro de Venezuela. Um pouco para mostrar, ilustrar o que disse antes sobre a densidade de población, e mostrar como a distribuição dessa población não é equilibrada, como se concentra fundamentalmente na zona norte. temos aqui uma densidade de mais de mil habitantes por um quilômetro quadrado, particularmente no caso da cidade de Caracas, cuya población metropolitana, a Gran Caracas, está ao redor dos 5 milhões de habitantes. Igual em toda esta zona, onde se concentra gran parte da industria ligera, de 250 a 300 habitantes por quilômetro quadrado. Aqui também, na mesma zona centro-norte-costero, de 150 a mais de 200. depois temos na zona occidental esta densidade, mas no resto do país, que é o sul, temos uma densidade muito baixa que é menos de 20 habitantes por quilômetro quadrado. venezuela é um país que tem grandes recursos, grandes reservas energéticas, não somente petróleo, também tem carbono, também tem gas e muita energia eléctrica também. Vemos aqui a concentração das atividades petroleras em torno ao lago de Maracaibo, que é o principal, o lago mais grande da América Latina, o principal reservorio de agua dulce da América Latina, mas que está muito afectado por a industria petrolera desde há mais de 100 anos. Nesta zona que está aqui, em torno ao rio Orinoco, temos a reserva de petróleo mais grande do mundo, petróleo extra pesado, que está aqui e que já está em explotação. Também temos petróleo na zona do Oriente de Venezuela, hidroelectricidade na zona de Guayana, na zona dos Andes, temos carbón. E também, últimamente, se han desarrollado alguns pequenos, ainda pequenos empreendimentos, buscando generação de energia eólica e de energia solar, particularmente na zona costeira. Fíjense que a ubicação das reservas energéticas coincide com zonas ecológicas que são muito vulneráveis e que estão sendo impactadas por essas atividades. aqui temos um mapa econômico de Venezuela, onde, além das atividades mineras, petroleras, temos outras atividades, particularmente na zona industrial do centro norte-costero, onde está a industria textil, a industria metal-mecânica, as industrias dinheiras em geral. e outras atividades menores na zona dos Andes. E, por suposto, também temos agricultura. que não é a atividade mais importante como foi no passado, mas temos uma agricultura com características muito particulares, uma agricultura muito marcada por a revolução verde e por os patrones do grande agronegócio global. aqui vemos um pouco o impacto espacial de as principais instalaciones industriais. vemos aqui a escala, com esses pontos negros, e vemos como os impactos mais importantes se generam na zona norte do país. sem embargo, com o processo de explotación petrolera da faixa do Orinoco, que está aqui, estes pontos grandes, seguramente vão ir aparecendo, afetando peligrosamente esta zona do Orinoco. Bem, tudo isto ha condicionado, então, uma dialéctica muito particular, é um tipo de ocupação do território, que tem duas expressões socioestóricas, econômicas e socioambientais, e que se orienta por um tipo de economia e por um tipo de sociedade muito marcada por a economia petrolera, a expansão urbana e graves problemas ambientais associadas a esses processos. E, ao mesmo tempo, em atualidade, se vislumbram uma acentuação de estes rasgos com a projeção de megaproyectos de desenvolvimento na faixa do Orinoco e também na zona da Orinocía e na Amazonia venezolana. Então, temos, então, uma situação problemática desde o ponto de vista socioambiental e que nós vamos rapidamente tratar de caracterizar. tudo isso que nós vimos é configurado uma situação de desequilíbrio, um estilo de vida que predomina em Venezuela que é desequilibrado desde o ponto de vista territorial, desde o ponto de vista ambiental, desde o ponto de vista social e desde o ponto de vista econômico. Venezuela tem uma inserção insustentável, não sustentável na economia mundial, na medida em que os combustíveis fósiles se projetam no futuro como matrizes energéticas que provavelmente vão ser substituídas e como matrizes energéticas que estão afetando gravemente a situação ambiental do mundo, particularmente com o calentamento global. Venezuela comparte com outros países da América do Sul a característica de ser um país extractivista e a reprimarização que desde o ponto de vista econômico resulta inviável. A sociedade venezolana de hoje em dia, de começo do siglo XXI, está muito marcada por valores que têm que ver com o rentismo e o consumismo, em grande medida. E isto se conecta também, se asocia com uma carencia de consciência ambiental e com um antropocentrismo muito marcada. Só algumas imagens para mostrar as coisas que disse anteriormente. Eu disse em uma conferência que fizemos hace vários dias na União Oeste que venezuela tem, por exemplo, o recorde de ser o país do continente que tem maior número de celulares de cálculo. um exemplo do consumismo que impera no país. Como vimos, uma distribuição desequilibrada no território. A maior parte da gente vive no norte. A maior parte das actividades econômicas estão no norte. temos um parque industrial um pouco desequilibrado e já está sendo obsoleto. Temos uma matriz energética centrada nos combustíveis fósiles, particularmente no petróleo. Uma agricultura marcada pela Revolução Verde. E um modelo de urbanização desenvolvista e hiper concentrado, muito concentrado, muito denso. temos uma infraestrutura de transporte e de mobilidade dominada por a matriz energética do petróleo. Temos políticas ambientais sectorializadas e de escaso peso, aunque venezuela foi o primeiro país da América Latina que teve um Ministério do Ambiente e que teve leis ambientais da maneira orgânica. mas, sem embargo, essas políticas ambientais han estado subordinadas a outras políticas públicas. Há uma escasa presença do tema ambiental nos processos de integración regional no ALBA, na CELAC, no Unasur, no Banco Sur. Há uma tímida bolsaria ambiental nos escenarios internacionales. Há uma muito limitada participação sociocomunitária na política ambiental, aunque na política especificamente do agua sim temos uma experiência importante. E, em general, o tema ambiental se vê como um tema que está por debaixo, que tem uma jerarquía menor ao tema económico ou ao tema político ou a qualquer um dos outros temas que marcan as políticas públicas. que são as imagens para mostrar os impactos ambientais. Aqui temos, por exemplo, playas no Caribe, aqui temos na cidade de Maracay, que é uma cidade mais grande de Venezuela, problemas com os desechos sólidos. aqui temos uma imagem da cidade de Caracas, na capital, da contaminação do ar. Uma imagem da cidade de Valência, na noite, com o tráfico, muitos automóveis, temos fotos que mostram os impactos da agricultura marcada por a Revolução Verde, aqui temos os efectos da mineria, temos também Garimpeiro, colocando oro e diamantes na Orinoquia e na Amazonia, e aqui temos os efectos da mineria do carbono no occidente de Venezuela. Ambas as atividades são muito vulneráveis. Agora bem, a proposta que nós temos feito parte da confluência de distintas correntes. Por um lado, a ecologia social, que é uma visão, uma confluência de disciplina, que parte da premisa segundo a qual todos os problemas ambientais, todos, têm uma raiz social. E, por tanto, para resolver os problemas ambientais, tem que resolver também os problemas sociais que estão asociados aos problemas ambientais. também, a ecologia política, que reconhece que toda práctica e toda relação ambiental está condicionada por as relações de poder ou interesses que se expressam nos distintos grupos que formam a sociedade. Por tanto, o que hacemos com o ambiente também é uma expressão política. que nós partimos da ideia de que o ambiente não somente está conformado por processos, por componentes naturales, mas também por processos e componentes de ordem social. Ambos constituem o ambiente e ambos estão conectados. e, ademais, agregamos a isto as contribuições feitas por distintas corrientes na América Latina no que alguns chamam a crítica do conceito do desenvolvimento. Há distintas expressões de isto não somente na academia mas também em movimentos sociais que han señalado que a herencia do desenvolvimento foi fundamentalmente negativa para toda América Latina e há propostas alternativas como a ideia do bom viver que apareceu em alguns países da área latina como são Ecuador e Bolívia e que resultam da contribuição intelectual e de movimentos sociais. desde este ponto de vista então, é que vamos a fazer as propostas que vamos a ler a continuación e que se enmarcan em uma visão de transição. Venezuela, como o han proclamado quem está no frente do processo iniciado há 15 anos com o presidente Chávez, se encontra em um processo de transição de cambio social, político, económico e nós creemos que tem que haver também uma transição ecológica e nesse sentido é que fazemos esta proposta que apresentamos a continuação. para ilustrar o que dizemos da crítica do desenvolvimento. É necessário explorar a possibilidade de construir sociedades alternativas que respondam as características particulares da Venezuela, as características históricas, sociais, ecológicas, etc. das propostas que fazemos das conectamos com o Plan Nacional de Desarrollo que foi aprobado por o Parlamento por Asamblea Nacional e que se supone que vai desde o ano 2013 até o ano 2019 e esse Plan Nacional de Desarrollo por primeira vez da história do país identifica o objetivo número 5 que é contribuir com a preservação da vida no planeta e a salvação da especie humana. É a dizer, um objetivo claramente ecológico. Bom, então, creemos que essa transição supone enfrentar de maneira decidida e progresiva e eficaz problemas estruturales impulsar concepções alternativas e integrais de políticas públicas configurar um escenario de convivencia social e um gran acordo ético com limitações ecológicas a opção extractivista e rentista que nos impusieron as petroleras. Creemos, então, que desde o ponto de vista económico é necessário impulsar uma macroeconomia com enfoque ecológico que inclui a superação de indicadores tradicionales como, por exemplo, o PIB, que inclui a relocalização económica e productiva privilegiando actividades que sean útiles desde o ponto de vista ecológico e social também, e não só desde o ponto de vista económico. creemos que é importante realizar inversões masivas em sectores e postos de trabalho que garanticen uma reconversão ecológica da economia em sectores sustentáveis e sosteníveis. Creemos que é importante também orientar a produção da jornada laboral e a distribuição do trabalho ao equilíbrio dos tempos de vida entre trabalho remunerado pagado e trabalho não remunerado. Uma redistribuição da riqueza com rendas máximas e básicas de cidadania e fiscalidade sobre os capitales e os recursos naturais. Unas regulações para o sector financiero que impidan inversões e atividades perjudiciales para o ambiente e as pessoas programas de formação ambiental em todos os niveis em preescolar em educação básica em educação universitária em estudos de quarto nível mas também na rua em fábrica em zonas residenciais estratégias de inserção soberana nos esquemas de integração regional com a CELAC com o NOSUR com o Marcosur etc. que favorezcan concertação de atividades solidárias desde o ponto de vista ecológico na escala global. Uma é muito importante esta outra uma diversificação e uma reconversão da indústria sustentada na introdução de ecotecnologia endógena e por ecotecnologia endógena entendemos não somente tecnologias que não contamina sino tecnologias que sejam democráticas e que sejam socialmente apropiáveis e generadas por as comunidades a fixação de limites e de umbrales ao uso de recursos e de emissões per capita com metas de redução do consumo diferenciado por exemplo com relação ao dióxido de carbono só vou colocar um exemplo a restrição em termos territoriales proponemos uma reestruturação das cidades e das regiones com a creação de poblados em transição que sejam poblados na escala humana e local com o impulso de políticas e planos de mobilidade sustentável um equilíbrio da relação ciudad-campo e uma democratização urbana com poblados policêntricos e que tenham núcleos urbanos de escala reducida por outro lado já em termos da intervenção física natural creemos que é necessária a regeneração de áreas e ecosistemas deteriorados com a participação de produtores das organizações sociais e da cidadania em geral ao mesmo tempo incorporamos nisto a necessidade de um redenseio ecológico dos agroecosistemas agora falando da agricultura o fortalecimento estrutural da formação agroecológica em todos os niveis o acompanhamento do Estado do mercado das redes alternativas e da construção de soberania alimentaria a diferentes niveis concatenados creemos que a soberania alimentaria começa nas unidades familiares e aí passa a lo comunitário depois a lo regional e em uma escala muito mais amplia a lo nacional não creemos em uma soberania alimentaria que se expressa somente em termos macroeconômicos senão tem que começar também desde o mais pequeno e desde o local e bueno con isto estamos terminando e quero dar las gracias por sua atenção muito obrigado